Olá, eu sou o Vinícius Custódio e esse é o Voices, o programa criado para dar voz ao que importa. O setor de varejo é um dos mais movimentados da Bolsa Brasileira. Grandes companhias como Magazine Luiza, Via e Americanas compõem esse grupo. O segmento é também um dos que mais sofre em 2021, com empresas perdendo até 50% de valor de mercado. O que deve acontecer com o setor nessa reta final do ano? E para 2022? Vale a aposta? Para falar sobre o assunto, a TC Rádio recebeu Jorge a Jorge, analista de varejo do Banco do Brasil. Os melhores momentos dessa conversa você acompanha a partir de agora. Sobre lojas americanas, Jorge a Jorge destaca a aquisição do hortifruti natural da terra. Na visão dela, o negócio vai impactar positivamente o balanço da companhia. É super importante porque ele gera recorrência, ele gera o tipo de produto, enquanto um produto de bens duráveis, a pessoa adquire, vai no site oito vezes por ano, o de perecíveis, o consumidor adquire toda semana. Então, você gera uma recorrência, você gera um engajamento do cliente mais forte. E eu acho que a Amazon já tinha feito também, adquirindo a Whole Foods nos Estados Unidos. Eu acho super relevante, aumenta a exposição da companhia numa categoria mais resiliente, num segmento de produtos que é mais resiliente num movimento, num cenário macroeconômico mais desafiador. E aumenta a exposição dela nessas categorias e aumenta a recorrência do cliente. Então, eu acho isso super relevante e vai contribuir sim para o crescimento da companhia nos próximos anos. Em setembro, o BB Investimentos recomendou compra para a ação da Via. O banco colocou o preço de R$ 20,00 para os papéis até o fim de 2022. A especialista explica que a empresa estava atrasada no segmento digital. Mas o cenário mudou em 2019, com a cisão entre Via e Grupo Pão de Açúcar. A analista detalha as vantagens que enxerga na empresa em relação aos pares. É uma companhia que tem muitas lojas ao redor do Brasil, vem retomando o seu crescimento, a reabertura de lojas físicas, que é super importante para você ter uma logística com um custo menor e uma entrega mais rápida para os clientes. Ela tem também, desde muito tempo, o Carnê Casas Bahia, acho que todo mundo conhece, enfim. Ela tem um conhecimento, um know-how em relação à concessão de crédito mesmo para os clientes, que é uma vantagem também competitiva. Ela conseguiu atualizar a questão do on-board, que é o registro dos vendedores no Marketplace, de forma que ela está conseguindo fazer isso de forma rápida, está treinando os seus vendedores e nos próximos trimestres ela deve capturar esse crescimento do 3P, do Marketplace, nos seus resultados. Magazine Luiza é outra companhia que mexe com diversos investidores. No ano, as ações ordinárias da empresa recuam cerca de 40%. Para a especialista do BB Investimentos, esse desconto é injustificado. O papel realmente acabou perdendo a sustentação dele no curtíssimo prazo. Obviamente que eu acho que essa queda não se justifica, porque nas nossas projeções a gente já considerava um crescimento de 20% super saudável, já que a companhia cresceu 80% no terceiro trimestre do ano passado, ou seja, ela já está vindo de uma base comparativa muito forte e o fato do segmento de imóveis eletrodomésticos já estar desacelerando a companhia ainda crescer 20% é bastante representativo. E aí, como eu disse para vocês, eu mantenho sim a recomendação de compra, eu acho que o papel está muito descontado, ele realmente não reflete o valor justo e as perspectivas de médio e longo prazo para a companhia. Mas atenção investidor, apesar do setor estar descontado, Jorge a Jorge explica que o cenário por curto prazo no varejo não é favorável. Tanto Americanas, quanto Via, quanto Magazine Luiza estão extremamente descontadas em relação aos múltiplos históricos da companhia. Isso quer dizer que elas vão passar por um curto prazo tranquilo? Não vai. A gente está vendo no Brasil aumento da inflação, aumento da taxa de juros, talvez uma redução, a própria pesquisa mensal do comércio do IBGE tem mostrado aí uma desaceleração da venda de imóveis eletrodomésticos, que é a maior exposição dessas companhias, mas são companhias e a Via entra nessa frente que devem crescer muito além do mercado e continuar ganhando participação de mercado, continuar ganhando market share. A entrevista completa com Jorge a Jorge, analista de varejo do Banco do Brasil, está lá no TC Station, dentro da plataforma do TC. Você pode rever quantas vezes quiser. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e ainda conta pra gente aqui embaixo, nos comentários, o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.